E aí mano, e aí rapá, e aí meu camarada, meu nome é Lourivaldo Delfino, o vampiro da rede, ativista social, morador aqui de uma área de enchentes, eu poderia me dizer vítima de enchentes, e na verdade até sou, porque quando chove aqui enche, somos todos vítimas de enchentes, e aqui na minha rua a água vem até onde não deveria, fato, retrato, registro. Eu comecei um trabalho junto à Câmara de Vereadores, ao Ministério Público, à Prefeitura e às subprefeituras, saindo às ruas, promovendo cidadania. Lançamos um projeto chamado Rua a Rua, e desde 2009 estou nessa vida, até a obra sair. Meu propósito, apenas uma obra, e minha vida de volta. O fato é que inovamos, renovamos, criamos as condições de mostrar, demonstrar que o cidadão pode, que o cidadão consegue. Por quê? Porque eu sou cidadão comum. O que eu não sabia, é que eu tinha todo esse poder de conquistar as coisas. Mas aí é que tá. Não sou eu que tenho esse poder. Nós temos esse poder. E aonde está esse poder? No Batman? No Super-Homem? Na Mulher-Maravilha? O único herói que nós realmente podemos enaltecer é justamente o Batman. Por isso que assumimos o Morcego como nosso ícone depois do Machadino. Aquela bolinha triste, com as enchentes. Feito por uma moradora ali. Que já não mora mais ali. Larissa, quero dizer a você, nobre cidadão, que eu não sabia desse poder que eu tinha. Só que esse poder não é meu. Esse poder é nosso. E ele está aonde? No conhecimento. Mas o conhecimento não é nada sem coragem e atitude. Coragem, atitude, compromisso e resultados. Sou o responsável aqui na região por pelo menos 5 mil, pelo menos 5 mil, muito mais que isso. Por pelo menos 5 mil efetividades, resultados. Usando quem? Usando o sistema. Denunciando situações na Câmara de Vereadores, acionando o Ministério Público. Bobo. Idiota. Imbecil. Otário. Eu poderia dizer que você é otário. Eu poderia dizer que você é um imbecil. Eu poderia dizer que você é um panaca. Infelizmente, nós podemos colocar essa hashtag para todo cidadão brasileiro, exceto os politizados. As pessoas acham que o empresário, um empresário, é o grande responsável por ferrar o trabalhador. Muita gente acha que os comerciantes é o grande responsável, o grande canalha de ferrar os trabalhadores. E o trabalhador só quer o que? Direitos. E o trabalhador tem razão? É lógico que tem. Mas o trabalhador tem direitos, o comerciante tem direitos, o empresário tem direitos. Só que o que o trabalhador tem direito é as leis trabalhistas e o dever de fazer o que o seu patrão lhe deu como contrato de trabalho. O comerciante tem que vender o produto. Se não vender o produto, o empregado não existe. O comércio não existe. O empresário é o grande empreendedor que envolve o comércio, que envolve o trabalhador, que liga todos à política. E o político é literalmente o cara que está ali, que não tem resultado nenhum, que usa o dinheiro pago pelo cidadão para oferecer resultados. E eles fazem o quê? Então você tem quatro situações. Trabalhador, comércio, indústria, empresariado e a política. Esse ciclo tem que funcionar. A grande questão é que as pessoas não põem na cabeça, não acreditam, não aceitam e têm a visão totalmente errada. E assim como as igrejas, partido político tem vários. Ué, se o estatuto do Brasil é a Constituição, tanto faz qual é o partido. Se Deus é um só, para que tanta religião? Começo por aí a dizer para você, cidadão, que você tem que mudar. Vem um político e fala, eu fiz essa obra. Vem outro político, eu fiz aquela obra. Nenhum dos deuses fez porcaria nenhuma. Eles apenas fizeram o dever que o cargo pede a ele. Obras para o cidadão. Se aquela obra foi feita, essa obra tem dono. E quem é o dono? Eu, você, todo cidadão brasileiro. Porque somos cidadão comum. Cidadões. Comum. Pensa nisso. Trabalhador é comerciante. Comerciante é empresário. Empresário é político. Político é trabalhador. Não. Político não é trabalhador. Político é representante. Representante, trabalhador. Só que os direitos dele não é o mesmo direito que você tem, cidadão, como trabalhador. Porque o seu trabalho é fruto da venda de produtos e serviços. O dinheiro do político é produto do quê? De orçamento pago pelo cidadão. Cidadão comum. Um cidadão, ele pode se tornar um comerciante. Um comerciante pode se tornar um empresário. Um empresário pode se tornar político. Tira o político. Com exceção do político que é representação, que tem começo e fim de mandato, caso não seja eleito. Cidadão não. O trabalhador, ele. Agora, você, trabalhador, tem direitos de cumprir cargo horário. Acabou seu horário, você volta para casa. O comerciante, não. Ele é o primeiro a chegar, o último a sair. Além disso, ele tem a responsabilidade de manter os empregos, os cargos, o salário. O empresário tem que manter a sua empresa, todos os funcionários, pagar os tributos e ainda manter tudo. Tudo é o quê? Um ciclo. Agora, qual que é a base de todos? A família. A família de cada um, em qualquer lugar do mundo, é a base. Então, nós somos baseados em família e trabalho. Todo cidadão é guerreiro. Todo cidadão é trabalhador. Vai em uma aldeia indígena, pergunta quanto um índio ganha por mês. Um índio não ganha nada por mês. Salvo as exceções, ele pesca, ele caça, ele faz a sua sustentabilidade. Somos o único país do mundo que respeita o índio, apesar dos pesares. O que eu quero dizer para você, cidadão, acorda, comece a enxergar as coisas a partir de você, a partir da sua luta, da nossa luta, da nossa sobrevivência, da nossa sustentabilidade. Meu nome, Lourivaldo Delfino, candidato apenas a um processo ou um tiro na cabeça. Por quê? Porque eu falo sem medo de ser feliz, até porque nesse momento estou sem salário por me destacar. Me destacar como o quê? Como alguém que faz. Mas, se pelo menos tivéssemos cinco pessoas que fizessem o que eu faço, da forma que eu faço, em pouco tempo, e eu digo pouco tempo mesmo, esse Brasil entrava numa revolução. E é exatamente isso que eu estou dizendo para você a partir de agora, cidadão. Promova a revolução. Eu estou aqui, em frente ao celular, no meu quintal da minha casa, fazendo um vídeo para você, abrindo sua mente, mostrando a serpente, mostrando o veneno, expondo a maldade, expondo a política, expondo a inteligência, que agora vai começar a tomar formato. Foi só a rede social começar a se manifestar e já começam a colocar leis contra a rede social. Denuncie, chute o balde, não tenha medo, viver é não temer a realidade, aquilo que nos fere é aquilo que nos fortalece. Antes de acreditar nos outros, acredite em você. A vida só tem sentido a quem dá sentido a ela. O veneno que está por aí tem um gosto ruim para todo mundo, porque é a maldade que está no coração de quem não tem inteligência, de quem não ama o próximo, de quem não entende que somos todos iguais, que somos todos irmãos. Quer você queira ou não. Querer agora a morte desse ou a vida daquele, aquele que fala morte a esse ou aquele fulano, na verdade quem está morto é ele. morto em vida, porque nesse momento, coronavírus, só existe uma coisa absoluta, o vírus. Se ele pegar, você não sabe, você não sabe se vai viver ou se vai morrer, mas você sabe que o vírus está lá fora. Ou já está aqui dentro, ou está no ar, com certeza, ele está no planeta e está na sua consciência. Cabe a você fazer o que é certo. E o que é certo? Olhar. Para dentro de si. Olhar. O seu poder, para a sua inteligência, abraçar um ao outro, dizer, estamos juntos. E não importa quem é o presidente, não importa quem é o partido, não importa quem é o outro lado. Salvo as ideias e ideais, o propósito é o mesmo. Essência, decência, sintonia e harmonia das coisas. O universo é perfeito. O ciclo é perfeito. E se existe um vírus nesse planeta, esse vírus tem nome. Ser humano. Porque os bichos, os bichos só fazem o que diz o instinto. E o ser humano é o único que foge do instinto. Até a natureza cobrar dele a sua parte. Cidadão, entenda de uma vez por todas. Se você não fazer a sua parte, ninguém faz. Viver é não temer a realidade. Aquilo que nos fere é aquilo que nos fortalece. Antes de acreditar nos outros, acredite em você. A vida. A vida. A vida. A vida só tem sentido a quem dá sentido a ela. Faça a sua parte. A vida só tem sentido a quem dá 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 sentido